O que vai o seu caralho? Ah, chapai! O que eu acho que começou a mãe, velho? Nós estamos aqui, o Garcia dando trabalho, por incrível, de novo. Olha aqui como é que tá isso aqui. Você quer levar isso? Não, não, não. Dá aqui, deixa eu mostrar isso aqui. Olha o pneu novo dele. A câmera nova dele aqui, ó. É a crise, é a crise. É a crise, é a coisa que tá feia. Anaya, você trouxe alguma coisa pra Disney. Enquanto o povo tá passando fome, a Anaya tá indo pra Disney. Ai, gente, que inveja. Olha aqui, olha aqui. Não, a que tava, olha a que tava. É aqui, faz favor. Essa que tava? Essa é a que tava. Mas já tá com remendo. Não, mas... Olha isso aqui. Tá com catapora. Essa é a bike que ele comprou de quem? Da Ninheta. Aí, ele trouxe uma aqui. Dá uma manhada nesse negócio aqui. O que que é isso aqui? Pichão já? Ai, o que que é isso aqui? Nossa, seu manchão. Olha aqui. Olha que era a remenda. É o backup dele. Olha aqui. Olha aqui. Cara, ele tá levando a remenda aonde? Eu nunca troquei. Eu nunca troquei. Eu nunca troquei. Meu Deus do céu. Ele recalchou tudo. Já viu isso aqui? Ele recalchou a câmera. Dá uma manhada nisso aí. Não, e tem outra remenda aqui. O que que é isso? E tem outra remenda aqui. O que é isso? Não, ele põe remenda com plástico e tudo aqui. O que é eu que fiz isso? O que é eu que fiz isso? O que é isso? Tem que tirar o plástico. Esse é a câmera remolgir. Nossa, rapaz. Que vergonha. Olha o seu rumo isso aqui, Garcia. Tá no ar aqui. Olha só. Desculpa. E ele falou que vai dar uma manhada. Dá uma manhada ainda que isso no pneu. Que eu vou apelir e já fui. Tá grossinho, mano. Tá no ar. Dá pra ver o dedo do PV lá do outro lado. Eu acho que não vai. Estão vendo que você não tem mais. Eu vou processar você. Você tá com a outra, né, mano? Absurdo. Isso é um absurdo. Agora eu consigo, né? O que? O que é o negócio no chão, né? Eu acho que é o eixo. Meu Deus. Eu tirei um negócio na mão. Pareceu um espinho. Você passou na raseira? Tá vazio não, viu? Olha, Naya. Olha. Isso aqui tá dando trabalho, viu? Eu gostei. Foi do manchão. Cadê o manchão? Foi da volta. Olha que aprontário comigo, ó. Nossa, aqui. É verdade. Aqui, ó. O sangue. Agora eu não volto a pedalar, mas... O nosso peregrino, o Rony, tá dando sangue pelo... Pelo Garcia. Olha, eu tô trabalhando, ó. O Rony nunca vem. Quando vem, tem que se machuca, rapaz. Só fala se faz, sim. Você não traz um burguinho, Rony, mas a gente... Te arranca o sangue. Te tira o couro. Olha, não é fácil, não, viu? O cachorro certinho, tá? Olha, Naya. Agora dura dois anos, cara. Quer dar uma enchidinha antes? Dá uma enchidinha antes de montar, ó. Vamos lá. Não é mais fácil pôr o eixo aí, cabeça? Põe o eixo antes. Já encaixa. Nunca troquei pineto, você precisa. Ele arrancou o eixo. Pô, eu vou pôr esse inteiro. Que eixo, cara? Olha aí, o enão. Que eixo que eu tive? Põe aqui, caralho. Aí ele encaixa aqui, quer, ó. É, você vai pôr onde? Dá uma perucada nele, velho, velho. Olha aí. Olha aí. Como é que você tirou o eixo? Ih, eu acho que eu tirei. Esse daí, esse daí, é o eixo. Como é que vai tirar? É, ele sai. Ele sai inteiro. É. Ah, ele sai? É. Gente, eu nunca troquei pineto subscrito. É, 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 eu nunca troquei pineto subscrito. Não, não, eu vou trocar amanhã. Quanto custa um pineto subscrito? 100. 100? Cada um? Eu tenho que trocar os dois juntos. Eu tenho que só um. 100. Eu tenho que fazer a minha vida. 11 de novembro. Quando, Rony, imagina que você apertou certinho. Vixe marido. Mas amanhã eu consigo abrir? Eu tento abrir. Nossa, Rony, não precisa abrir. Começou? Não apertou mesmo. Vixe marido. O primeiro buraco vai cair. Desculpa atrasar você, entendeu? É, dessa vez passa. Vamos precisar usar a mulher que chegamos. Você quer levar essa câmera de ar, Adriano? Pô, você é louco, rapaz? As duas, né? Mas isso aí não serve nem pra... A velha e a nova. É isso? Tenta juntar as duas. Que nova? Tem a velha e a mais velha aí. Se levar essa, você não ganha outra. Você reparou que essa câmera de ar tá com duas marcas aqui? Marca, acho que me endou duas câmeras de ar. Fez uma. Não, o melhor é esse aqui, ó. Esse aqui foi o melhor. É isso, cara. Eu vou tirar uma foto. Segura aí que eu vou tirar uma foto. Absurdo, agora, né? Isso é um absurdo.